Olá Jardim 3, tudo bem com vocês? Hoje dia 21 de agosto nós vamos falar um pouquinho sobre o folclore, né? Sobre o dia do folclore brasileiro que nós vamos comemorar amanhã, dia 22 de agosto. Então vamos lá? O folclore é um conjunto de crenças, lendas, festas, superstições, artes e costumes de um povo. Esse conjunto é passado de geração a geração por meio dos ensinamentos e da participação dos festejos e costumes. No dia 22 de agosto comemoramos o folclore brasileiro. Então amanhã, dia 22 de agosto é o dia do folclore brasileiro, tá? A tia trouxe aqui pra vocês, olha, alguns personagens, né, do nosso folclore. Aqui nós temos o Boitatá, o Saci, Vitória Régia, Curupira, Iara e a Cuca. Tem outros personagens também. A tia trouxe esses daqui pra vocês, tá? Como atividade desse dia, a tia vai deixar pra vocês no nosso bloco de atividades, né? Onde temos assim, ajude o Saci a chegar até o seu cachimbo. Então aqui, olha, nós temos dois caminhos. Vocês vão fazer o caminho correto que o Saci tem para chegar até o cachimbo dele, tá? E depois vocês vão pintar bem lindo esse boi bombar, tá? Vocês vão pintar, se quiser pode enfeitar, pode usar a criatividade de vocês, tá bom? Que eu sei que vocês vão arrasar. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, a tia tem aqui alguns balões e dentro desses balões nós temos histórias desses personagens aqui, ó, que a tia trouxe pra vocês. Só que a tia vai estourar dois balões e o que sair nós vamos contar a história do personagem que estiver aqui na bola, tá bom? Então vamos lá, na primeira bolinha que a tia vai estourar, é a bolinha rosa. Vamos ver quem tá na rosa. Opa! Na rosa. Vamos ver a história que saiu. Olha! Eu sou o Saci, olha! O Saci, um menino levado. Gosto de fazer bagunça, de pregar peça nas pessoas. Uso um gorrinho e uma tanga vermelha. Tenho uma perna só e vivo com um cachimbo na boca. Então saiu a historinha do Saci. Vamos ver mais uma? Mais uma. Agora a tia vai estourar a bolinha vermelha. Opa! Vamos ver quem saiu aqui na bolinha vermelha. Ah! Eu sou o Curupira. Olha! O Curupira. Eu sou o Curupira. Tenho cabelos e pelos vermelhos, dentes verdes. Sou o guardião das florestas e dos animais. Tenho pés virados para trás, para enganar caçadores e lenhadores que entram na mata, para caçar e derrubar árvores. Então, nas duas bolinhas que a tia falou que ia estourar, uma saiu falando sobre o Saci e outra falando sobre o Curupira. Então, amanhã, 22 de agosto, nós comemoramos o dia do folclore brasileiro. E essa foi a nossa aulinha de hoje, onde a tia trouxe um pouquinho para vocês sobre o folclore e alguns personagens do nosso folclore. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!